Sei que parece uma conclusão, mas é exatamente o que se trata esta franquia. Farm Manager não é apenas um jogo que permite explorar a magia de ser um agricultor a partir do conforto de sua sala de estar, mas também é uma maneira de aprender muito sobre o mundo da agricultura e cultivar terras da maneira mais genuína. A última iteração do jogo foi lançada recentemente em consoles de nova geração, incluindo o Playstation 5. Em outras palavras, se você já sonhou em se tornar um fazendeiro, agora você pode ter um gostinho do que tudo se resume a partir do seu sofá usando nada além de um controlador DualSense. Na verdade, são boas e más notícias. O controlador não é necessariamente a maneira mais conveniente de jogar Farm Manager 2022, e em várias ocasiões. Acabei pressionando os botões errados, simplesmente porque é difícil navegar em uma interface do usuário, que foi construída com a entrada do mouse em mente. Eu costumo passar por fazendas enquanto eu faço o meu caminho através do campo de uma cidade para outra. De vez em quando eu me pergunto como é trabalhar em uma fazenda. Quando quero dizer trabalhar em uma fazenda, quero dizer, realmente conseguir uma fazenda como um negócio para trabalhar de cima para baixo. À medida que você se aventura através de um supermercado, você verá muitas frutas e legumes que foram cultivados em fazendas, muita carne que veio de fazendas e, obviamente, leite. O que é preciso para fazer uma vida administrando uma fazenda? Bem Gerente de Fazenda 2022 te dá essa oportunidade. Farm Manager 2022, que você provavelmente poderia dizer a partir do título, é o mais recente na série A Fazenda. A Fazenda 2022 não é para os fracos de coração. É um jogo de simulação de manejo agrícola que permite que você veja tudo e controle cada pequeno processo. Você pode cultivar vegetais, até mesmo vegetais orgânicos. Há uma variedade de máquinas que você pode usar quando trabalha no campo. Você pode comprar e vender aqueles no mercado de ações. Você até tem a oportunidade de procurar barganhas entre máquinas usadas. Jogadores anteriores terão experiência em jogar com abelhas, cabras, vacas e ovelhas. Em Farm Manager 2022, pela primeira vez permite que você configure coisas como uma fazenda de peixes ou uma fazenda de codorna. Você precisará construir uma garagem de mecânico para ajudar a manter suas máquinas. Implementar um centro veterinário para cuidar de seus animais e também criar muitos outros edifícios para manter as coisas funcionando em sua fazenda. Você também precisará de pessoal para administrar sua fazenda. Alguns permanentes, alguns sazonais e eles têm seus próprios desejos também. A Farm Manager 2022 é sobre os detalhes. Mas deixando de lado essa deficiência, Farm Manager 2022 chega aos consoles de nova geração com um pacote incrível. Inclui uma seleção muito grande de máquinas, espécies de plantas e animais. Com o lançamento de 2022 também vindo com muitas novidades sobre essas frentes. O jogo é extremamente complexo, e eu aconselho fortemente você a experimentar o tutorial. Não apenas se você é novo no gênero, mas também se você é um jogador ocasional. Farm Manager 2022 vem com muitas novidades, então conhecê-las todas leva tempo. Em primeiro lugar, dado que é um título de fazenda, seu principal papel é cultivar, comprar novos animais, criar plantas para processar o que você está produzindo e ganhar dinheiro. Em outras palavras, você não é um fazendeiro tradicional, mas um empresário moderno. Então a jogabilidade é baseada em uma ideia contemporânea que muitos jogadores provavelmente amarão. Em essência, o processo se resume ao plantio de culturas, cultivo, colheita, e em seguida fazer algo com elas. Você pode eventualmente armazenar os produtos em armazéns e depois vendê-los por dinheiro. Cada uma dessas etapas inclui dezenas de outros passos menores. E é precisamente por isso que eu disse que o tutorial está desempenhando um papel enorme em toda a experiência com o jogo. Existem três modos na Farm Manager 2022 que são campanha, tutorial e modo livre. Eu sugiro passar um bom tempo no modo tutorial, porque você vai precisar dele. No entanto, o modo tutorial não é o mais fácil de usar que você vai encontrar, e não cobre tudo o que você precisa para o modo campanha. Você vai ter que reiniciar um pouco justo como você percebe que você fez as coisas de uma maneira ineficiente. Quando você adiciona edifícios, eles precisam se conectar às estradas e precisa haver eletricidade suficiente para executá-lo. Os funcionários precisam de moradia perto desses prédios, caso contrário, nada vai acontecer. Não há mão suficiente no início da Fazenda 2022 que pode torná-lo mais frustrante do que deveria ser. É apenas uma pequena vergonha. Pois é um jogo muito complexo e interessante contido dentro de a Fazenda 2022, você só tem que ser paciente. Uma das coisas que eu mais gostei é que você não tem que fazer tudo sozinho. Como gerente, você pode contratar sua própria equipe e dar-lhes tarefas que o ajudariam a ganhar dinheiro sem necessariamente ficar de olho em tudo. Mas isso não é nada fácil. Eu aprendi da maneira difícil que escolher os funcionários certos para cada trabalho é fundamental, como caso contrário. Você poderia acabar desperdiçando dinheiro como, bem, um mau gerente. Investir nos edifícios certos, inclusive para seus funcionários, é uma parte essencial da jogabilidade, e na maioria das vezes. É a maneira certa de acabar ganhando dinheiro vendendo o que você produz. Farm Manager 2022 é um jogo intensivo de recursos, que requer muito do seu tempo para você se divertir com isso. Se você está disposto a ver além dos gráficos abaixo do par, então você vai descobrir Farm Manager 2022 está cheio de momentos envolventes à medida que sua fazenda se torna maior e melhor. Se você tem interesse em agricultura ou simulações de gestão, então você definitivamente encontrará muito para mantê-lo ocupado na Farm Manager 2022. Em muitos aspectos, Farm Manager 2022 é um jogo que vai mantê-lo perto da TV por muitas horas seguidas, simplesmente porque há muito para explorar. Infelizmente, os controles deixam muito a desejar, pois eu realmente acredito que este é um jogo que faz muito mais sentido com o mouse do que com o controlador. O pessoal da Cleverson Games tentou tornar a experiência o mais real possível, então, de tempos em tempos, você acaba lutando com os efeitos devastadores do mau tempo. Como você provavelmente sabe se você é um aspirante a fazendeiro, o mau tempo é uma má notícia para a agricultura, e o gerente da fazenda está aqui para provar isso. Tempestades, por exemplo, podem causar incêndios, e a menos que você se mova rápido para chamar os bombeiros, você pode acabar lidando com grandes danos em suas plantações ou edifícios.